O Paradigma Quântico Todos os experimentos relatados nos livros O Campo, o Universo Autoconsciente Mentes Interligadas, a Dança dos Mestres, Vu Li A Realidade Quântica, a Ciência e o Campo Akáshico Provam incontestavelmente que a consciência permeia a realidade Que a consciência é a realidade Que só existe uma consciência Que tudo é consciência Através da mecânica quântica podemos explicar todos os fenômenos paranormais Toda a realidade interdimensional O lado espiritual da realidade As respostas, as perguntas de onde vim, onde estou E para onde vou Por sua vez, todas as demais ciências Como a Química, Biologia, Medicina, Psicologia, etc São entendidas através da mecânica quântica O resto são detalhes O colapso da função de onda acontece quando você faz uma escolha Conscientemente ou não A sua totalidade é responsável pela escolha Os 12% conscientes e os 88% inconscientes Suas escolhas nos mostram quem você é Isso é um fato Toda a nossa civilização tecnológica Prova que a mecânica quântica está certa O observador, consciência É quem determina a sua realidade A descoberta desse fato é uma das coisas que deixa toda pessoa que entende Sente isso na profundidade de seu ser Apaixonada pela mecânica quântica Quando temos esse insight Mudamos completamente Nunca mais somos os mesmos Passamos a enxergar a realidade com outros olhos Porque nossa consciência se tornou mais complexa e expandida Se uma grande parte das pessoas entendesse e sentisse isso Todos os problemas da humanidade estariam resolvidos automaticamente Porque a consciência dessa massa crítica mudaria toda a realidade política Econômica, social, sanitária e educacional no planeta A ciência confirmou que a matéria é resultado de flutuações do vácuo quântico Não é filosofia Não é esoterismo Não é misticismo É preciso entender bem Senão tudo o que falam Amit Goswami, Jeffrey Satinover, William Tyler e Fred Eiland Wolfe Os farão parecer um banto de físicos da nova era Como alguns dizem jocosamente Por essa razão Se você não entender a física que está por trás do que eles falam Ficará pensando que estão delirando ao afirmar que você cria sua própria realidade Se você contar isso para as pessoas Elas rirão de você Porque não entendem a física que está por trás da realidade Temos de bater na mesma tecla E falar de mecânica quântica Porque supomos que as pessoas levarão a sério O que se descobre nos laboratórios de física Se não acreditarem é melhor esquecer essa conversa de criar a própria realidade E ficarem apenas apertando os botões do celular Usem toda a parafernália eletrônica E ignorem o porquê daquilo funcionar Até que venham de tsunami E tirem todos da zona de conforto Mais cedo ou mais tarde Então O que faremos em relação à resistência coletiva Frente à mecânica quântica Basta citar esse nome Para acabar com uma amizade Uma cliente convidou um gerente de vendas para a palestra E agora Ele não fala mais com ela Será que essas pessoas não conseguem entender os conceitos Que uma criança de 7 anos é capaz de entender Será que é uma questão de QI Ou é uma não aceitação da realidade A reação da maioria das pessoas em relação à mecânica quântica Mostra o quanto a humanidade é disfuncional Essa é a explicação do porquê da humanidade estar nesta situação Há milênios e milênios A não aceitação da realidade Cada um tenta impor o seu ego sobre a realidade E como cada um cria a sua própria realidade A discordância, a divisão de mundo Cria uma sociedade totalmente desfuncional Com todas as suas guerras, doenças, crises econômicas, miséria, insegurança, criminalidade Quando não há a imposição do ego Só existe a harmonia e paz Harmonia é quando duas ou mais pessoas colapsam a função de onda Com o mesmo grau de consciência Coerente com a realidade última Isto é, estão em fase com a onda do todo do universo Neste caso, a paz, crescimento, evolução, alegria, saúde, prosperidade, felicidade Todos os problemas que existem são criados pelos egos Que impõem sua visão de mundo sobre os demais Mamatão, tão, ex, ex, tutu, prão, prão Dominam, escravizam, torturam, exploram E quando uma pessoa se ilumina e luta contra isso É classificada como louca Lembre-se de que toda pessoa que é contra um sistema totalitário Acaba sendo internada num hospício Ou, melhor dizendo, instituição psiquiátrica Fica mais bonito falar assim Todo regime totalitário adora eufemismos Leiam George Orwell Pois bem, a que conclusão se chega quando os que conhecem este trabalho Não o divulgam para os outros Nem mesmo para os sussurri e se cidadas em potencial Descaso científico Vejamos alguns textos do espetacular livro A dança dos mestres Voli A questão é que o espaço vazio não é realmente o nada O espaço vazio tem infinita energia Segundo o físico-teórico Jack Sarfate Um processo virtual se põe em andamento por um salto superluminal Mais rápido que a luz de neguentropia Informação que brevemente organiza um tanto dessa infinita energia de vazio Para fazer a partícula ou as partículas virtuais Aqui o físico fala de uma ordem que organiza o universo através de informação Gerando a matéria como a conhecemos E o faz numa velocidade que ultrapassa a da luz Desafiando as teorias científicas sobre a localidade Em que pese a maré de conhecimento que nos envolveu no transcurso de 30 anos O grupo de física fundamental Como os físicos reunidos em Copenhague meio século antes que eles Se viu forçado a reconhecer que talvez não fosse possível construir um modelo da realidade Este reconhecimento é mais que a admissão das limitações desta ou daquela teoria É um reconhecimento emergindo no ocidente De que o conhecimento em si é limitado Dito de outra forma É um reconhecimento da diferença entre conhecimento e sabedoria Nesta linha de pensamento é fácil perceber que o conhecimento científico torna-se limitado Quando você...